Música Afinal, por que as taxas de juros são tão elevadas no Brasil? Como isso pode impactar nos investimentos e no crescimento econômico das empresas e das famílias? No segundo episódio da série O Nó dos Juros, o analista de economia Fernando Nakagawa vai explicar como o Banco Central decide o patamar da taxa Selic e mostrar que por trás dos números existem também pontos de vista Silêncio, porque a orquestra já começou o ensaio E a gente fica assim, de longe, só assistindo para não atrapalhar São mais de 90 músicos no palco E cada um com um papel bem definido Aticulando timbre e intensidade Quando o ensaio termina, você se pergunta Mas o que uma orquestra tem a ver com uma série sobre juros? Uma orquestra funciona como a economia Aqui, cada músico e instrumento tem uma função São as cordas, os metais, a percussão E na economia, são os setores, as empresas, as famílias e o governo E um dos maestros da economia é o Banco Central É ele que observa cada músico e cada instrumento Para entender se é hora de acelerar ou parar a economia Na música, há maestros mais enérgicos e outros mais elegantes Na economia, é igualzinho As partituras estão aqui, os músicos também Mas a música final depende de quem ocupa este lugar Sai a batuta e entram os juros O Banco Central não é um tipo de banco comum Se o gerente da sua conta trabalha para proteger o seu dinheiro em Brasília O BC faz a mesma coisa, só que para todo o país É ele que precisa trabalhar para evitar que o real perca valor E o melhor jeito de fazer isso é controlando a inflação Afinal, quando os preços sobem no supermercado As notas que estão no nosso bolso valem menos A mecânica básica da coisa não é particularmente complicada Ela envolve comparar o que o Banco Central vê Como é o comportamento da inflação Ao longo do que ele chama de horizonte irrelevante Horizonte irrelevante basicamente é o período No qual a política monetária tem condição de afetar a inflação A gente está falando de um horizonte de 15, 18 meses E ver como isso se compara com as projeções Essa projeção, como ela se compara à meta Essa meta é a de inflação Por uma decisão do próprio governo O Banco Central precisa entregar a inflação de 3% no acumulado de 12 meses Não precisa ser exatamente um número cravado A uma margem de 1,5 para cima e para baixo Agora, se ele não conseguir cumprir mesmo com essa margem O BC precisa se explicar para a equipe econômica Ele tem uma meta lá de inflação Então a sociedade sabe que o Banco Central vai perseguir aquela meta Que no final é uma inflação baixa E que acaba mantendo o poder de compra das pessoas Que esse eu diria que é a função principal do Banco Central O Banco Central tem essa função Mais a função de não deixar que o sistema financeiro tenha problemas Que isso atrapalha muito a economia Mas então é um foco para que a inflação fique baixa Muito bem O Banco Central então usa a política monetária para perseguir essa meta E é aí que entra o maestro, o Banco Central A cada 45 dias, o BC se reúne para observar uma série de indicadores econômicos Ele coleta dados do Brasil inteiro para saber como é que está a indústria Como é que estão os serviços, como é que está a atividade Como é que está a pressão de preços desses setores e assim por diante É como o regente que analisa como estão cada um dos músicos Cada grupo de instrumentos para então decidir como vai ser a música Uma primeira reunião, o primeiro dia que é uma reunião Para ver os dados, entender o que está acontecendo Em cada setor, cada micro setor A coisa mais abrangente, política fiscal, ambiente externo Tudo que possa afetar a inflação e portanto a decisão de política monetária Aí no segundo dia O Banco Central faz primeiro uma simulação de decisões diferentes O que iria acontecer com a inflação a partir das suas decisões E daí ele discute a própria decisão em si e toma a decisão Como um maestro que sobe ou desce o tom com as notas musicais O Banco Central faz o mesmo Só que com os juros A taxa Selic é a nota que determina o tom A velocidade com que o dinheiro circula na economia Juros altos reduzem o ritmo Taxa baixa acelera a atividade E aí vale uma lembrança Muita gente até esquece Mas a economia não é uma ciência exata Apesar de tantos números e fórmulas É um assunto de humanas Por isso, tem muita ciência, é verdade Mas também tem um espaço para alguma sensibilidade E é claro, alguma arte na decisão dos oito diretores E do presidente do Banco Central A análise se baseia em números Mas tem um grau de discricionalidade Eu acho que a interpretação dos números Pelo menos os membros do Pocom Têm que estar de acordo Na realidade, ter o mesmo grupo de indicadores À disposição e sendo considerado Agora, cada um tem a sua visão A respeito desses indicadores A sala do Pocom Que fica no vigésimo andar desse edifício em Brasília Pode ser palco, então, de divergências Afinal, se há espaço para cada um ter sua própria visão As diferenças também podem aparecer Quando há divergência, basicamente Ela tem a ver com uma visão sobre o futuro Basicamente, por exemplo Um diretor achar que pode Que pode reduzir os juros mais rapidamente Outros acham que não Normalmente, os diretores estão de acordo Em relação ao diagnóstico mais amplo Na hora de aplicar o remédio De fazer o receituário, vamos dizer assim É que pode ter uma divergência Um pouco mais sensível entre os diretores Unânime ou divergente A decisão do Banco Central É cercada de sigilo Tem bloqueador de celular E os recados externos Só por papelzinho Debaixo da porta da sala Onde os diretores tomam a decisão E nesse processo Também há muita pressão No próximo episódio Como a decisão tomada no centro do poder Na sede do Banco Central Chega à padaria do seu bairro E como juros altos Atrapalham o crescimento da economia Mas também geram alegria Para um grupo de pessoas E como juros altos